Oi pessoal, esse é o podcast Livros que Amamos, onde eu, Denise Gomes, vou contar algumas das histórias que passam lá pelo blog e fazem sucesso aqui em casa. Na semana passada, eu falei lá no blog sobre um livro que marcou a minha infância e muita gente me pediu para trazer ele aqui para o podcast. Então, atendendo a pedidos, hoje eu trago o livro Lúcia Javoindo, de Maria Eloísa Penteado. Vamos lá a história? Lúcia Javoindo não sabia andar depressa, de maneira nenhuma. Andava devagar, falava devagar, chorava e ria devagarinho e pensava mais devagar ainda. Muito natural, pois ela era uma lesma. Um dia, Lúcia recebeu um convite para uma festa. Levou o dia inteirinho para ler o bilhete, que dizia assim, Chispa Foguinho, Alibélula, convida você para uma festa dançante embaixo do pé de maracujá, às 8 horas da noite do dia 30 de janeiro. Comes e bebes, muita música, muita alegria, tudo do bom e do melhor e de graça. Mal acabou de ler, Lúcia já se foi preparando para a festa. Queria se pôr a caminho imediatamente, embora faltasse ainda uma semana. Juro que vou chegar na hora, disse para si mesma e começou a lembrar das muitas festas que havia perdido por chegar sempre atrasada. Ao aniversário da maroquinha cocinela, que era sua vizinha, chegou um dia depois da festa. Ao casamento do grilo João das Pintas com o Sará Pintada, chegou tão tarde que foi encontrar o casal já com o filhinho. Nesse instante, o relógio da sala bateu 3 horas da tarde e Lúcia teve um sobressalto, pois não é que já perderam 2 horas pensando naquelas coisas? E começou a se arrumar afobadamente. Pôs na cabeça uma peruca de cachinhos com um laçarote de fita cor de laranja e com isso perdeu um dia inteirinho. Encheu uma cesta com brotinhos de alface para ir comendo pelo caminho e lá se foi mais um dia. Deu corda no relógio para que não parasse na sua ausência e outro dia perdeu. Só faltava fechar a casa e ela perdeu nesse serviço mais um dia. Enfim, a molenga se pôs a caminho, tendo exatamente 3 dias para chegar ao pé de Maracujá, que não era muito longe. Chegou o dia da festa e ela ainda estava andando. Pelo caminho, encontrou muita gente que também ia para lá. Viu dona Issa com a cinturinha apertada num cinto de fivela de ouro, de braço dado com o marido de camisa listada e boné. Viu Lilita Turana toda besuntada de brilhantina para que seus pelinhos não ficassem arrepiados. Viu Zé Caramujo de cachecol xadrez enrolado no pescoço. Viu as formiguinhas quem quem, numa longa fila, comportadas e quietinhas como meninas de orfanato a passeio num domingo. Viu abelhas, besouros, pernilongos, vespas e mil outros bichinhos. Todos passavam por ela e sumiam ao longe. Depressa, Lúcia, assim você não chega, diziam de passagem. E ela respondia mastigando devagarinho o brotinho de alface. Já vou indo, já vou indo. E se esforçava, pensando que estava andando um bocadinho mais depressa. Que engano, quase não saía do lugar. Enfim, ela começou a ouvir a orquestra das cigarras. Estou pertinho, pensou. Mais algumas horas estou lá. E seu entusiasmo era tamanho, que até conseguiu de fato andar um pouquinho mais depressa. Olha a pedra no caminho, gritou nesse instante João Barata do Mato, que também ia indo para a festa. Aviso inútil, porque Lúcia, já voindo, a viu muito bem. Era Maria Redonda, uma pedra perversa, que gostava de pregar peças nos outros. Ficava sempre no meio do caminho, de propósito, para que tropeçassem nela e caíssem. Então, ria de se sacudir toda. Eu vou me desviar dela, pensou a lesminha. Mas a coitada pensava mais devagar ainda do que andava. Por isso, não teve tempo de se desviar. Tropeçou e caiu. Mas não se machucou, porque caiu muito devagarinho. Tão devagarinho, que a pedra nem achou graça. Lúcia levantou-se, arrumou a peruca que se havia entortado na cabeça e foi buscar a cestinha, que havia rolado longe. Nisso, perdeu um dia e mais outro. Quando chegou ao pé de maracujá, não havia mais nem sinal da festa. A tão esperada, comentada e suspirada festa. Quem achou graça, no caso, foi o pé de maracujá. Começou a bater uma folha na outra e a cantar assim. A Lúcia já voou indo, vinha vindo, vinha vindo. Tropeçou numa pedrinha, foi caindo, foi caindo. Mas Lúcia não achou graça nenhuma. Chorou muito, o seu chorinho vagaroso de lesma, uma lágrima por hora, um soluço a cada meia hora. Chorou, chorou. Mas seu choro manso não conseguiu acordar a libélula xispa-foguinho, que dormia cansada da festa. Ela só escutou o chorinho da lesma no outro dia, quando acordou. — O que será isso? — a libélula disse e foi espiar. Viu a pobre Lúcia, chorando, compreendeu tudo e ficou morrendo de pena. Foi buscar os docinhos que sobraram da festa e ofereceu-os à Lúcia. Conversou bastante com ela, para ver se a consolava. E nada. Lúcia já voando, continuava com seu choro em câmera lenta e depressa a libélula se cansou. Numa última tentativa, ela disse. — Sabe, Lúcia, quem vai dar uma festa agora é você. Sendo a festa na sua casa, é impossível você chegar atrasada. A lesmia ficou pensando naquilo e como pensava muito devagar... A libélula chamou as irmãs e ligeiras como foguetinhos foram à casa de Lúcia, prepararam tudo e distribuíram os convites. — Credo! A família da libélula era toda elétrica. Zaz, traz e tudo ficou pronto. Só faltava colocar a Lúcia dentro de casa para receber os convidados. Enquanto isso, Lúcia já voando, que já tinha acabado de pensar e estava encantada com a ideia, vinha vindo mais depressa que podia. Talvez, dentro de alguns dias, se não tropeçasse outra vez na Pedra Maria Redonda, estivesse em casa. E a libélula, chispa-foguinho, tinha agora um problema. Os convidados já estavam chegando e a festa não podia começar, porque a dona da casa estava fora. Como trazer Lúcia o mais depressa possível? — Crick! A libélula deu um estalinho. Já descobriram a solução. Não abrir e fechar de olhos, explicou tudo às irmãs e foram buscar a Lúcia. Puseram a molenga em cima de uma folha de capim e vieram voando, trazendo a folha pelos ares. Danadas como elas só! Em dois minutos, a lesma estava em casa. Isso apesar de ter caído da folha três vezes. E foi assim que, ó maravilha! Pela primeira vez na vida, Lúcia já voando assistiu a uma festa inteirinha, do começo ao fim. Esse é o livro Lúcia já voando, de Maria Heloísa Penteado, que foi lançado pela primeira vez em 1978. E hoje, 41 anos depois, continua encantando adultos e crianças. E aí, gostaram? Se você gostou, compartilhe com seus amigos e siga a gente nas redes sociais. Fiquem ligados que semana que vem sai uma nova história. Até mais!